Tocar a vida Arrumar serviço Criar minha filha E aí, Naldo, tudo bem? Jorge não te deu o recado, não? Deu sim, Dona Silva Deu sim Tá vendo isso aqui? Eu fui no juiz e pedi a guarda da minha Ela quer morar comigo, ela vai morar comigo Não tem nada a que querer, não Quem decide sou eu E outra coisa Capoeira Não é coisa de menina fazer, não Eu já disse que ela não vai mais Pai! A menina pode vender bumbum na igreja Mas não pode marcar poeira Então eu ganhei um urso Ganhou, Ronaldo Você é um urso-artudo Entendeu? Urso-artudo Sou mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória O fraco não tem espaço E o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido Ninguém confia em ninguém, nem em você E os inimigos, nem de graça É a selva de pedra Eles magos, humildes demais Você é do tamanho do seu sonho Faz o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida, olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços Desce pra arena Mas lembre-se Aconteça o que aconteça Nada por um dia Após o outro dia